Música Faça uma requalificação, desta vez na Orla de Andina. Conta um pouquinho como é que está o projeto, como vai ser o desenvolvimento da obra. Vai ser mais um trecho da Orla que será totalmente requalificada pelo prefeito Assemi Neto. Na verdade, esse conjunto de trechos que foram construídos durante a sua administração, essa requalificação que foi feita em toda a Orla, quase que 15 trechos que foram feitos ao longo desses 5 anos de administração, nós investimos aqui cerca de 200 milhões de reais. Agora, com esse novo trecho, que vai ali da Praça Orungã até a Paciência, serão mais 26 milhões. Desta vez, é a primeira e única vez que terá recurso de outra fonte. Nesse trecho aqui, 86% dos recursos serão oriundos de transferência voluntária da União, do Ministério do Turismo, através da Caixa Econômica. E 16% será objeto, evidentemente, de recursos próprios, como já foram todos os demais trechos. Vai haver aqui uma completa requalificação dos canteiros centrais, das praças. A mobilidade vai sofrer uma grande alteração, com a pista vindo no sentido Barra, a pista que hoje é utilizada em duplo sentido, passa a ter um sentido só no trecho Barra, Praia da Paciência. Enfim, uma série de modificações que vão ser feitas para melhorar toda essa área. Uma área que já vinha sendo requerida pela população, dado o seu estado de degradação. Nós estamos construindo, preparando o projeto, ajustando o projeto, para poder hoje o prefeito dar essa ordem de serviço, que vai beneficiar mais uma vez a população, que volta a ocupar, sim, esse espaço que é tão requerido pelo povo aqui, pela população de Odina e Barra. Agora, Carreira, o esforço do Governo Municipal, investimento, ações, planejamento, vários serviços, além das obras, como o Festival da Virada. Então, são várias ações que o Governo Municipal coloca à disposição, não só da cidade, mas também para trazer, fomentar mais o turismo nacional e internacional. Por outro lado, tem o aeroporto que faltou luz, tem o bambuzal sendo desmatado, tem o serviço da Coelba também na região. É lamentável que, apesar de todos os forços que a Prefeitura fez, de retomar os espaços públicos, que é muito frequentado, são muito frequentados, tanto pelos turísticos, como pela população de Salvador, não tenha tido o mesmo rebatimento dos investimentos como o aeroporto, que levou muito tempo aí, durante todo esse governo passado, o governo do PT, sem que nada fosse feito. Felizmente, agora está sendo retomado, mas ainda existem problemas, como o de hoje, por exemplo, que aconteceu, que trouxe um grande transtorno para a população, para as pessoas que viajavam ali no aeroporto, que tiveram os seus voos atrasados por conta de uma questão que vem, não da agora, mas da infraestrutura anterior. Eu acredito que futuramente, com a nova concessão, possa realmente o aeroporto de Salvador ser digno da cidade. Eu participei, na época, da última reforma do aeroporto, há cerca de 20, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, quando a gente fez uma requalificação completa do aeroporto. Esse aeroporto foi projetado para 15 anos e chegou realmente, nesse momento agora, de ter um novo salto para que o aeroporto de Salvador possa ser digno, evidentemente, desse todo o potencial turístico que nós temos hoje na nossa cidade. Nós reconquistamos isso, Salvador se reposicionou do ponto de vista turístico, hoje é uma cidade que é a terceira mais visitada do país, portanto, voltou ao seu lugar de origem, que já tinha perdido por conta do certo abandono na gestão passada, na gestão ainda do ex-prefeito João Henrique, e que, felizmente, o Assemineto, com todos esses investimentos em infraestrutura turística, pôde retomar a posição que Salvador bem merece de destaque no cenário nacional. Hoje, tanto os turistas nacionais como estrangeiros, hoje tem os olhos aqui em Salvador, mas a gente não trabalha só para o turismo, trabalha, sobretudo, para a população da cidade, e essa tem ocupado plenamente todos esses espaços que estão sendo requalificados. Você veja a movimentação que ocorre já em todas essas áreas que sofreram esse processo de requalificação. E essa será mais um que, sem dúvida, será muito frequentada pela população de Salvador, especialmente aqui pelos moradores de Ondina, Barra e aqui até o Rio Vermelho.